Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Em uma mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-lhe, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade vos digo, O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação Já está próximo a paixão. O clima entre Jesus e os discípulos é tenso. Estamos, nesse dia, meditando parte da ceia que celebraremos na quinta-feira santa, onde teremos importantes e maravilhosos acontecimentos e instituições. Porém, hoje, o que meditamos é a condição humana, diz o Evangelho. Era noite. Esta noite não é apenas uma hora do dia. É uma imagem à escuridão. É a condição do pecado, de tantos a rejeitar Jesus. Judas representa tantos que não saíram das trevas. Não conseguiram abrir os olhos. Livrar-se da cegueira. Verem Jesus que é a verdadeira luz. Preferem a ganância. Seus objetivos pessoais são mais importantes que qualquer outra coisa. E junto a Judas, também temos Pedro a afirmar. Eu darei a minha vida por ti. No entanto, Jesus conhecia o coração de cada um daqueles homens. Sabia que Pedro o negaria. E sabia que eles o abandonariam. Porém, ainda resta a possibilidade do arrependimento, de voltar-se humildemente a Jesus, como Pedro fez, e a misericórdia de Jesus lhe dará o perdão. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza a estarmos atentos àquilo que realmente importa, a fidelidade a Deus, a conduzirmos nossos projetos de acordo rumo à construção do reino de Deus. e que ainda se cairmos na tentação e deixarmos o egoísmo, a ganância e a arrogância nos dominar, tenhamos a humildade de reconhecer nosso pecado. Pedirmos perdão a Deus e voltarmos à unidade com Jesus e com os irmãos. um ótimo dia na paz do Senhor. amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL